Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para a nossa 12ª lição, os combates no ministério, Colossenses 1º capítulo, Colossenses 2º capítulo e o destaque do texto, quero que saibais, diz Paulo, Colossenses 2.1, quero que saibais com grande luta, Tenho por vós, a vida é uma batalha, é uma luta grande, ferrenha, todos os sentidos, na verdade, a natureza da vida em si já impõe luta, garra, combate, lutando sobre vários aspectos da nossa vida, né? E Paulo então revela nos seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que a sua vida estava em combate, numa luta, e nós temos muitos desafios e precisamos transformar os desafios em oportunidades na nossa vida. O que eu quero destacar com você aqui, conversar com você nesta nossa lição? A primeira coisa, nós temos uma luta muito grande como líderes, nosso ministério, a liderança de modo geral, quando nós lutamos com a gente mesmo para apreciarmos e reconhecermos os que trabalham no evangelho, né? No primeiro capítulo, no versículo 7, Paulo faz menção de epáfras, né? Ele diz que é o nosso amado, conservo, e diz que é um fiel ministro de Cristo. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, líderes, para que não haja esquecimento, para que não haja desprezo, e até mesmo má intenção de não prestigiar e reconhecer os que trabalham entre nós, né? Eu chego a dizer que é feio, é vergonhoso quando líderes não reconhecem o trabalho dos seus auxiliares, se assim podemos dizer, né? Aqueles que estão junto no ministério, que na verdade são amigos e companheiros no ministério, né? Alguns, infelizmente, líderes de modo geral, se sentem ameaçados por outros, né? Então a gente precisa reconhecer aqueles que compõem o ministério, fazem parte da liderança de modo geral. O segundo destaque da nossa lição da escola bíblica dominical é a luta que nós precisamos ter de sabermos incentivar, né? Não apenas reconhecer o trabalho, mas incentivar que os líderes, na verdade, estejam em torno de Cristo e não de nós mesmos. Então às vezes a gente vai criando essa dificuldade, achando que a liderança tem que estar em torno da gente. É claro que existem os aspectos de liderança, enfim, mas precisamos entender isso e incentivar para que, na verdade, os líderes estejam em torno de Cristo Jesus e não de nós mesmos, né? O versículo 10 do primeiro capítulo de Colossenses, nós encontramos esta recomendação, né? Nós não conquistamos pessoas para nós, nós conquistamos, se podemos assim dizer, pessoas para Jesus. O nosso ministério, preste atenção nisso, o nosso ministério, a nossa liderança, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro. A luta de vivermos a proeminência de Jesus e não da nossa liderança. Paulo diz no versículo 17 do primeiro capítulo de Colossenses, e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, referindo-se a quem há, a Jesus, né? O nosso ministério precisa ser também a semelhança de João, o Batista, que dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro ministério, a verdadeira liderança é aquela que é exercida de tal forma que Jesus, ele tem a proeminência, né? Que Jesus, ele aparece mais do que a gente mesmo. Nós não somos o foco do reino e nem da obra de Jesus. Ok, queridos e amados, precisamos lutar, uma luta também que a gente tem, de vivemos o ministério cristão com firmeza no ensino da palavra. Capítulo 2, versículo 4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós vivemos tempo em que tem sido muito comum criar alicerces em cima de experiências humanas, e temos que ter todo este cuidado. E por fim, a luta de combatermos com determinação os rudimentos desse mundo, diz Paulo, né? No versículo 20 do capítulo 2 de Colossenses, Se, pois, estás mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, diz o apóstolo Paulo, né? Então, nós precisamos trabalhar nesse aspecto, né? Criamos, muitas vezes, ou desenvolvemos, muitas vezes, um padrão de fé, de vida cristã, um padrão influenciado pelo mundo, e os rudimentos precisam ser rejeitados. Ok, queridos e amados? Deus abençoe. Excelente lição para você.